Aqui mano Tô falando que você passou duas ou três viaturas aqui Tô falando que você rapaz tava feio, passou uns caras correndo ai Tô falando que você ai, é o tiro cara Vixi, é o tiro, meu filho Onde é que ele vai E as ervas a Air A A A A C A A A G E C me 에요 Entendi sabe que é Nooooo Entra! 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 Ah! Oh shit! What the fuck? Oh! 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 What is that? Oh! 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 Oh!